Oi gente, olha que peça fofinha que eu tô trazendo hoje pra vocês, olha só, é uma bolsinha infantil que você fazer aí pra filhinha, pra netinha, pra sobrinha, filha da amiga, ela fica muito linda gente, ó, super fofinha. E aí já aproveita pra compartilhar esse vídeo e deixar ele salvo, tá? Porque tá chegando o dia das crianças e você pode aproveitar aí como lembrancinha pro dia das crianças. Eu espero que vocês gostem e vamos à aula! Então gente, pra esse passo a passo nós vamos precisar de dois pedaços de tecido, o tecido principal medindo 24 por 27. Vamos precisar também de dois pedaços de tecido pro forro com a mesma medida e manta, tá? Aqui eu tô usando a R2, mas você pode usar a R1 também, então eu já estruturei os dois tecidos principais na manta, ó. Nesse daqui eu passei um quilte bem simples, aquele só fazendo ondinhas mesmo, ó, tá? Então se você quiser fazer, você corta um centímetro maior, em vez de cortar 24 por 27, você vai cortar 25 por 28, porque aí dá pra fazer o quilte e depois refilar, deixar na medida correta. Vamos precisar, ó, de duas faixinhas de tecido medindo 5 por 40 e duas faixinhas que vão ser as alças medindo 8 de largura por 45, tá? E aqui dentro eu já passei o ferro pra colar uma faixinha de manta, ó, medindo 2 centímetros de largura, tá bom? Então você cola só de um lado e aí faz a dobra igual o viés pra poder fechar assim e costurar pra fazer as alças, tá certo? Então agora vamos pro passo a passo. Então gente, ó, pra iniciar, se você quiser fazer esse quilte, é um quilte bem simples, tá? Como eu falei no início, é só as ondinhas mesmo, fica bem charmosinho, ó, certo? E o tecido fica preso na manta, então eu já fiz isso aqui no meu pra adiantar, já posicionei também a minha etiqueta, tá? Pra posicionar a etiqueta vocês vão marcar o meio e medir 5 centímetros abaixo, certo? E aí costura a etiqueta. As minhas etiquetas são feitas pela Vera Guimarães, das duas meninas, eu vou deixar aqui o tato dela, se disser que a indicação da Pri Coelho ainda tem benefícios, tá certo? Então agora que a gente já preparou os espelhos da nossa bolsinha, vamos para as alças e a tirinha de amarrar, tá bom? Nós vamos fazer um modelo de alça bem simples, tá? Se você tiver alça pronta de algodão também pode usar, e aí, ó, como eu mostrei pra vocês, aqui já tem um pedaço de manta, tá? Uma faixinha de manta, ó, de 2 centímetros de largura, eu já posicionei aqui em um dos lados do tecido e passei o ferro já montando a alcinha assim, ó, certo? Agora eu vou passar uma costurinha de um lado e uma do outro, montando as duas alças. As duas alcinhas estão prontas, tá? Então a gente já reserva e vamos trabalhar agora naquelas tirinhas, tá? De amarrar. Olha só, vou pegar aqui a faixinha, vou dobrar como se fosse um viés até o meio e a outra bordinha até o meio e no meio novamente, formando assim, ó, uma faixinha bem fininha, tá? Quanto mais fina, melhor, pra poder dar o lacinho e ficar bem mimosa, tá certo? Então eu vou fazer isso nas duas faixinhas e vou passar uma costura só fechando. As duas tirinhas também já estão prontas, agora vamos pra montagem da bolsa. Olha só, pra começar a montagem, nós vamos marcar o meio, tá? Aqui da parte de cima. Então eu vou dobrar e vou fazer um pique bem aqui no meio. Nessa outra parte aqui eu já tinha feito por conta da marcação da etiqueta, tá? Então, ó, depois do pique feito, nós vamos começar aqui. Primeiro nós vamos prender as tirinhas, certo? Então nós vamos pegar uma tirinha e vamos posicionar, ó, bem no meio, tá? Bem naquele pique que a gente fez, ó. E eu vou fazer isso nas duas partes, usando as duas tirinhas. Prontinho, as duas tirinhas já estão no lugar. Agora, a partir dessa marcação, nós vamos marcar 5 centímetros pra um lado e 5 centímetros pro outro. Ó, a nossa, nossas alças, elas vão ter uma distância de uma pra outra de 10 centímetros, tá? Então, eu venho aqui, ó, 5 centímetros pra um lado e 5 centímetros pro outro. Só precisa marcar uma parte, porque aí a outra você faz baseada na primeira que você marcou, tá? Olha só, pega a minha alça e aí eu vou posicionar a primeira parte dela, ó, a partir da marcação pra fora, tá? Então, a minha marcação tá bem aqui, não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo. E aí eu vou posicionar a minha alça aqui, pra fora, certo? E já vou passar aqui minha primeira costura. Pronto, já prendi um lado da alça. Agora, ó, a gente faz a volta aqui com ela. Certo? Ó, fiz aqui a minha volta e aí a gente vem aqui também, ó, a partir da marcação pra fora. Desse jeito aqui, ó. Tá? Então, agora eu vou passar uma costura aqui, prendendo ela também. Pronto, ó. Então, ficou assim, ó, a alça e a nossa tirinha de amarrar. Então, a partir dessa daqui, a gente já consegue pregar essa outra alça do outro lado. É só posicionar assim em cima, ó, tá? Eu sempre gosto de fazer desse jeito, porque aí eu sei que as duas alças vão ficar exatamente iguais, tá? Então, posiciona assim, um em cima do outro e vem aqui, ó. Uma alça tá aqui, então eu venho e já posiciono, ó. Aqui ela tá retinha, bem rente, né? Uma com a outra aqui, ó. Então, aqui eu já posso passar essa costurinha. Pronto. Faço a mesma voltinha que eu fiz lá na primeira. Viro e vou fazer a mesma coisa, ó. Deixo ela bem rente aqui, né? E aí eu sei que ela vai entrar bem nesse cantinho aqui. Só lembrando que essa é a forma que eu gosto de fazer, tá? Se você quiser, de repente, marcar também, não tem problema. Mas olha aqui, ó, como elas ficam bem certinhas, ó. Uma com a outra, tá? Encaixam perfeito. Então, agora vamos só juntar aqui, ó. Essa é uma bolsinha bem fácil mesmo. E ela fica muito lindinha, gente. Ó, você pode até prender aqui, tá? Colocar a tirinha, ó, na alça, né? Pra ela não ficar atrapalhando. Então, prendi, certo? E aí eu vou juntar agora, ó, frente com frente dos tecidos. Desse jeitinho aqui. Junta frente com frente, alfineta pra não sair do lugar. Pronto, ó. Juntei frente com frente, né? Dos tecidos. Alfinetei aqui o fundo. E agora nós vamos começar a costurar essa bolsinha. Vou começar a costurar ela aqui pelo fundo, tá? Porque ele já tá todo certinho. Então, a gente costura aqui e depois costura as laterais. Pra não correr o risco de sair tudo torto depois. Tá bom? Então, vamos lá. Já costurei aqui o fundo. Agora eu vou costurar uma lateral. E depois a outra lateral. A linha, tá? As duas partes. Se quiser, pode alfinetar também. Pronto, ó. Já costurei aqui em toda volta. Deixo aberto só aqui na parte de cima mesmo, tá? Agora eu vou puxar, ó, tudo isso aqui pra fora. Pra não me atrapalhar, né? E eu vou fazer aqui caixinhas de leite, tá? Vamos fazer a marcação de três por três. Tá certo? Olha aqui. Já fiz as marcações de três por três. Aí, essa daqui eu vou fazer de uma maneira diferente e fácil pra quem tá iniciando, tá? Eu vou cortar. Mas antes de cortar, eu vou reforçar essas costuras aqui, ó. Tanto essa do fundo como a da lateral. Porque como eu vou cortar, eu vou cortar a costura. Então, corre o risco de quando você for abrir pra montar a caixinha de leite, se desfazer. Tá certo? Então, eu venho aqui na máquina, ó. É bem rapidinho. E só dou o retrocesso até chegar na caixinha de leite. Nos quatro cantinhos, ó. Bem em cima daquela costura que a gente já tinha feito, tá? Pronto. Aí, agora que eu já reforcei, eu posso cortar isso aqui, ó. E aí, quando a gente corta, gente, fica mais fácil de encontrar lá, fica mais fácil de encontrar costura com costura. E aí, fica melhor o acabamento, tá? Fica perfeito. Então, ó, a gente vem agora, abre desse jeito, encontra aqui, ó, costura com costura, certo? Pode virar uma pra um lado e a outra pro outro. E vamos passar uma costurinha aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui na outra caixinha de leite, ó. Puxa bem pra ficar retinho assim, tá? Então, ó, essa costura do fundo, ela vai virar pra o mesmo lado que virou a primeira, ó. Então, a minha vai tombar pra cá e a outra eu tombo pra lá. Pronto. Desse jeitinho. E vamos passar a costura aqui também fechando essa caixinha de leite. Ó, já fechei e vou dar uma diquinha pra vocês, tá? Sempre que eu faço caixinha de leite, depois que eu passo a costura principal fechando, eu venho aqui, ó, antes da costura, né, saindo, eu passo outra costurinha, bem aqui onde tem a junção dos tecidos, tá? Porque aí eu reforço essa caixinha de leite, tá bom? Então, essa primeira parte aqui, ó, já está pronta. Agora, vamos trabalhar no fogo, tá? No tecido de forro, nós vamos fazer praticamente o que a gente fez no tecido principal, mas a gente tem que deixar uma abertura, certo? Então, eu vou começar fechando as duas laterais e aqui na parte de baixo, ó, eu vou fechar só uma parte porque a gente tem que fazer as caixinhas de leite, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar fechando as laterais. Só lembrando, gente, que aqui, ó, a gente junta frente com frente, tá? Do tecido de forro. Estamos trabalhando pelo lado avesso do tecido de forro. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma costurinha de mais ou menos quatro dedos em cada lateral, tá? Pronto, ó. Pode ser até menos, se você quiser, tá? Pra ficar com uma boa abertura aqui pra gente virar. Só lembra do espaço que a gente tem que deixar pra caixinha de leite, tá? Essa costura tem que passar desse espaço. Nós vamos fazer uma caixinha de leite agora de três por três dos dois lados. Prontinho, ó, já marquei os dois lados. Então, aqui no tecido de forro eu não vou cortar, tá? Como é só um tecido, então fica fácil de deixar com um bom acabamento, ó. A gente abre aqui a caixinha de leite e vamos passar uma costurinha aqui formando ela. Pronto, ó. Então, aqui já costurei as duas caixinhas de leite. Vou cortar esses excessos. E essa parte do forro a gente deixa assim mesmo por enquanto, tá? Pelo avesso. Nós vamos virar pro lado direito a parte principal, tá? Então, vira, ajeita as caixinhas de leite. Olha o que eu falei pra vocês, ó, das costurinhas. Elas se encontram perfeitamente, gente. É só cortar a caixinha de leite, fazer do mesmo jeito que eu ensinei aí, que vocês vão conseguir fazer assim, bem perfeitinho, tá? Então, agora, ó, bota tudo aqui pro seu lado. As alças pra um lado, a tirinha também, cada um pro seu lado. E vamos encaixar isso aqui dentro do forro. Desse jeito aqui, ó. E aí, nós vamos encontrar a costura lateral com costura lateral. De um lado, aí já pode pôr aqui um alfinete, e do outro lado também, ó. Costura com costura, certo? Prontinho. Aí, agora, a gente vai passar uma costura aqui, ó, em toda a volta. Fechando isso aqui tudo, tá? Tá? Prontinho, gente, ó. Já passei aqui a costura em toda a volta. É uma costurinha com um pé de máquina, tá? Agora, a gente vai virar a bolsa por essa abertura aqui, ó, que a gente deixou no fundo do forro. Então, aqui, ó, a gente já pode fechar essa abertura, tá? Põe assim os tecidinhos pra dentro, e passa uma costurinha aqui, fechando isso aqui. Pronto, fechei. Agora, põe tudo pra dentro aqui, e vamos passar uma costurinha em toda a volta aqui, ó, rebatendo, porque aí a gente já costura com o tecido de forro, ó, lá pro lugarzinho dele, tá? Puxa o tecido de forro pra dentro, deixando no lugarzinho dele, e vamos passar uma costura aqui em toda a volta. Aqui, na hora dessa costura, ó, pode tirar as alças e a tirinha, tá? Deixa tudo assim pra fora, do jeito que tá aqui, tá bom? E se você tiver uma máquina com ponto decorativo, você pode usar um ponto decorativo aqui, que vai ficar bem charmosinho. Então, vamos lá. Está pronta, gente! Olha que fofinha que ela fica. Aqui, ó, nessas tirinhas, a gente vai pegar e vai dar um nozinho, tá? Pra fazer um acabamento. Se você tiver uma miçanguinha que encaixe aqui, né, na tirinha, pode botar. Aí, aqui, a gente corta, pra não ficar desfiando tanto. Vamos fazer a mesma coisa, ó, no outro. Pronto. E aqui em cima, ela vai fechar com um lacinho, olha só. Que linda que ela vai ficar. Ó! Ela fica assim, gente, ó, bem mimosinha. Eu espero que vocês gostem. Compartilha esse vídeo aí pra que mais pessoas tenham acesso. Beijos e até a próxima aula!